Olá, eu sou o TT Tutors e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí galera, beleza? TT Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, vou ensinar pra você como deletar arquivos definitivamente do seu computador. O que isso quer dizer? Se você utilizar qualquer programa pra fazer a recuperação do arquivo, você não vai conseguir recuperar esse arquivo, né? Bom, o interessante de tudo isso é que realmente você vai conseguir liberar aí um espaço realmente do seu computador, tá? Então é uma forma muito mais interessante de você fazer a exclusão dos arquivos do seu computador. Vamos lá então? Bom, então a primeira... vou ensinar pra vocês hoje dois métodos. O primeiro é pra quem tem um AdBuzzity System Care instalado na sua máquina. Se você não gosta dele, você vai seguir a segunda dica. Mas pra quem tem um AdBuzzity System Care instalado em sua máquina, ele já tem uma opção aqui, se você clicar com o botão direito sobre a lixeira, você já vai ver aqui esta opção, destruir arquivo, né? Então você clica e ele vai pro triturador de arquivos da iOrbit. E aqui você pode fazer a exclusão dos arquivos. No meu caso aqui ele vai listar... Aí ele vai listar a quantidade de arquivos que tem. E o espaço também utilizado, que é de 4GB, aí você pode excluir os arquivos aí, tá? Utilizando essa ferramenta. Beleza? Mas eu devo ressaltar que é só pra quem tem um AdBuzzity System Care instalado na sua máquina. E eu quis ressaltar essa dica porque o AdBuzzity System Care já está no computador de vários usuários. Muita gente já utiliza as ferramentas da iOrbit. Então eu resolvi trazer a primeira dica aqui com o triturador dela, beleza? Bom, a segunda dica é pra quem não gosta do AdBuzzity System Care ou acha que outro otimizador é melhor. Então você pode utilizar o FreeRazer, beleza? Eu vou agora fazer aqui a instalação dele juntamente com vocês. O link vai estar na descrição, tá? Aí você abre o executável aqui, clica em Nest. Aqui você tem a opção de Portable, que não vai instalar, né? E tem a opção da instalação normal, tá? Então você clica aqui em Nest. Aqui vai ter o manualzinho também dele, que você pode desmarcar. Eu vou fazer a desmarcação dele aqui. Vou clicar agora aqui em Install. Beleza, já foi instalado. Aí agora você marca aqui a segunda caixinha, clica em Infinity. E você já vai ver que foi aqui criada uma lixeira na sua área de trabalho, tá? Essa lixeira aqui você pode ver que ela flutua, né? Então é bem interessante, parece mais um Gadigat, né? Então você pode clicar com o botão direito sobre ele. E vai vir aqui em System. Aí aqui você vem até Linguagem. Aqui você coloca Português, tá? Aí aqui você clica de novo, já vai ver aqui que vai estar tudo em Português. Então você vem aqui em Sistema, vem em Modo de Destruição, coloca Extremo. Esse Modo de Destruição demora bastante tempo pra concluir realmente a destruição do arquivo, mas é bem... Mas muito, muito eficiente mesmo, tá? Então você clica aqui em Extremo, beleza. Então agora tudo que você vai fazer pra escolher o arquivo é só você clicar com o botão direito e clicar aqui em Escolher os arquivos para destruir. Aí aqui você seleciona o que você quer destruir aqui, né? Eu vou selecionar esta imagem aqui, tá? Vou clicar aqui, beleza. Aí ele já vai dar esse alerta aqui. Se você quiser excluir o arquivo, você clica em Continuar. Beleza? Esse processo demora algum tempo, tá? Você vai ver que vai aparecer também aqui o botão Stop, tá? Lembrando que pra fazer a exclusão do arquivo demora, né? Mas é uma exclusão que realmente vai acabar com qualquer rastro que tiver do arquivo no seu computador, beleza? Então eu vou pausar o vídeo pra não ficar muito longo e na volta a gente continua aí, beleza? Beleza, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. O processo acabou de ser terminado. A lixeira simplesmente desapareceu aqui do meu desktop, tá? Por quê? Porque o arquivo foi deletado, né? Olha só. Então quando eu abro a biblioteca ela volta. Então ela voltou aqui, que você pode ver ela tá vazia, né? Eu vou caçar aqui a imagem. Era uma imagem que ficava entre essa daqui e essa daqui. Você pode ver que ela já não está mais aqui, tá? Isso quer dizer que ela foi realmente excluída do computador, tá? Por ser uma imagem, não era uma imagem pesada, demorou um bom tempo ainda, né? Mas a gente tem certeza que a imagem foi totalmente deletada, todos os rastros aí do nosso computador. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá um like favorito, compartilha nas redes sociais. E eu vou deixar aqui pra vocês na tela um vídeo de como recuperar arquivos deletados do Windows ou então do pendrive ou até mesmo de uma partição formatada. Beleza? Então é isso, um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Por hoje é só. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri